E continua a todo vapor a Feira Internacional de Artesanato e Decoração em Aracatuba e pra deixar a gente com água na boca, a Jéssica Tábuas foi conferir de perto a parte gastronômica do evento que olha, tá pra lá de especial. A variedade de opções em um só lugar tem atraído gente de toda a região. A oitava edição da Feira Internacional de Artesanato e Decoração que vem sendo realizada em Aracatuba além de trazer a cultura de cada canto do mundo, também adoça a alma de quem passa por aqui. A parte da gastronomia nos faz encher os olhos e dar água na boca. É tanta coisa boa que fica até difícil decidir o que saborear primeiro. Minha mãe mandou eu escolher, Álvaro me ajuda, o que eu posso experimentar e comer aqui nessa sua barraca que eu tô ficando doida. Aqui tem de tudo, bom e melhor, salgado, doce, até o azedinho é bom. Tem o limão com calda, mamão com calda de limão, tá bom? Vamos provar? Vamos, o que você separou pra mim? Aqui tem o amêndoa defumada, tá? Amêndoa chilena defumada. É uma delícia, prova pra você. Hum, boa, diferente. Das castanhas e frutas vindas do Pará e arredores, nós vamos pra outro lugar. E claro, quem vier aqui pro Interact vai poder conhecer um pouquinho mais sobre as maravilhas gastronômicas do Rio Grande do Sul. A dona Joana sabe tudo, vai contar pra gente o que a gente encontra aqui. Eu tô vendo que tem várias opções de queijo, salame. Tem o queijo colonial, tem o queijo manteigado, tem o requeijão, tem o trança, tem o trufado. Daí eu tenho vários de queijos pimentados, tem o de vinho. Vou conseguir experimentar alguma coisinha, alguma coisa gostosa. Menos o vinho, com o vinho a gente não pode, a gente tem horário de trabalho. O salame, que é um temperado com vinho, sem salite, sem parafina, bem artesanal, bem sem gordura. Aí eu tenho esse, que é o de picanha, e também é bem suave, bem sem gordura. Gente, é muito bom. Os vinhos, eu tô vendo que tem uma variedade imensa e não é só isso, vocês também tem o suco de uva, né? O suco de uva, você quer provar? Tem até suquinho de uva, gente. É o Vanesul, do Rio Grande do Sul. É puro, é forte mesmo. E tem o de Caxias, que é do Rio Grande do Sul. Bebida artesanal, bolachinhas, comida vegana, mel, essências, barraca do sul com produtos personalizados e tudo mais o que você imaginar tem no Interarte deste ano. E agora eu vou falar com o André, que é a primeira vez que tá expondo aqui no Interarte e vai desvendar os segredos de milhões de brasileiros. Eu, como todo mundo pensa, não sou uma boa cozinheira, viu André? Mas eu fiquei sabendo que você vai me ensinar a fritar ovo sem grudar na frigideira. Tem como isso? Exatamente. Essa é uma frigideira que na composição dela vai o titânio, tá? E essa é uma peça que nós trabalhamos desenvolvendo ela já há 20 anos, tá? No mercado nacional. E ela realmente não usa óleo para os alimentos em geral. Então eu tenho aqui o ovo, tá? Que existe aí uma grande e real dificuldade do pessoal em fazê-lo no seu dia a dia. No entanto, quando você faz aí de acordo com a peça que você tem, sim, existe a possibilidade da não utilização do óleo em geral. Gente, eu tô impressionada que não grudou nada. Exatamente, tchau. Meu Deus, você me desculpa porque eu vou ter que pegar umas pra mim, tá? Pra eu virar uma boa cozinheira. Tchau. Tchau. Do preparo dos alimentos, nós vamos para a barraca do paraíso. Rebeca, eu vi que você comeu um doce diferente. Que gosto que tem? Tem meio que um gosto de chocolate com leite de moça. Parece que tá colocando leite de moça na colher e comendo com Nutella. E você gostou? Uhum, é muito bom. O primeiro ano do Ellison na feira tá sendo o maior sucesso. Todo mundo que passa por aqui resolve parar. Afinal, é tanta gostosura. Esse daqui é o doce de prestígio com Nutella. Esse daqui é doce de... De leite. Café com nata. Maracujá com leitininho. Temos lá o de abóbora com coco. Outro é o famoso pé de moça. Só que conhecido como pé de moleque, né? Tô achando legal agradar a satisfação dos clientes, né? Gostar. Chegar, experimentar, falar, nossa, que bom. E levar pra casa. Interarte, feira internacional do artesanato e decoração. Você vai encontrar muito artesanato e muito artesanato internacional. Inclusive, no nosso fundo, nós estamos trazendo a Índia. Um dos sucessos da Interarte durante os oito anos. Aqui, a Índia está presente. Rio Grande do Sul está presente. Estou trazendo também uma coisa muito interessante. Estou trazendo o Peru. Trazendo o Senegal. São convidados especiais. E a Índia. Muito importante também. Frisar é que você vai falar direto com os nativos. E depois de viajar nesse mundo de sabores, a gente encerra a reportagem de hoje com mais uma novidade sobre o Interarte deste ano. Porque não é à toa que eu tô de mexicana, né, Osvaldo? É uma verdade. Agora, nós estamos trazendo a diversidade gastronômica, o seu sabor, seus olores, de cinco continentes. Integrando a Interarte, todo o complexo do shopping e principalmente a Praça de Gastronomia. Não é isso? É isso. Agora vamos experimentar. Vamos experimentar, então. Agora aqui com o taco americano. Pra riba. Pra riba. Pra barro. Pra dentro. Quanta delícia, né, gente? Vai lá conferir. A feira pode ser visitada até o dia 31 deste mês, das 10 horas da manhã às 10 da noite, no Aracatuba Shopping. A entrada é de graça.